É, vai ser isso? Acho que vai ser esse? O que você dá dizer, animada? Um vai pra ele e outro pra ele. E você, mano? Três. Cada um. Bora ver aqui. Real importa e não é. Vamos de Mario e Luigi. É. Tem ali, é Mario e Luigi. Só um macacãozinho. Sim. A gente mata a sanota aí. Melhor. E já vai assim. Boa, boa. Boa, boa, cozinha. Sem nada embaixo. Sexy. Sem ser vulgar. É. Essa daqui é sexy sem ser vulgar, tô te falando. Qual que eu sou? Eu sou o Mario ou o Luigi? Você quer o Mario ou o Luigi? É que o meu tem M, viado, né? É o seu Marco. Você é ele de... Já é ele, viu? De... Já é, viu? Já é, viu? Já é, viu? Já é, viu? Mas bota um pouco menos apertado. Como? Sim, o elástico é o máximo? Aqui que vai? Não, bota tipo mais aqui em cima, tá ligado? Isso. Obrigado, daqui é de criança, mano. Aí, ó. Aí, ó. Foi, é isso aí mesmo. É isso aí. Você é louco. É isso aí, mano. Não, não paga pro reto. Eu não vou ficar assim, não, velho. Não é isolado, não, pô. Tá da hora. Não, mas vai ficar apertado demais, cuzão. Vai tá da hora. Deixa eu ver o outro lá. Se a gente tá grande em você, em mim, não vai caber. O Marco tem que amassar. Fudeu. É isso, pô. Fala aí, Marco. Você não vai assim, não? Oxe, é isso mesmo, ó. Olha. Cabeu? Qual que é a parte de baixo do Coringa? Tem aí? Oh, é isso aí, Maru. Ele vai de Coringa. Não tem mais Coringa, por favor. Gosta aí, já vai querer de Coringa. Coringa? Não, eu não vou de Coringa. Você vai ou eu disse, certo? Eu não quero igual você. Eu não quero parecer igual você. Um bicho frio. Ai, as pernas não estão funcionando, não. Será que dá essa calça? Não, né? Ô, Marco, deixa com essa que ficou melhor. Melhor em mim, esse. O outro ficou muito apertado, Eduardo. Vai ficar tipo marcado. Mas o verde está em você. Não, tá bom. Vai ficar marcadão aqui em mim, porque minha cabeça é grande. A pessoa é escutiva. Nossa, tem outro boné? Desse, tipo, do Luigi? Boné do Luigi, sem ser a Toca. Ah, não, o Luigi é a Toca, não. Deixa eu ver se tem outro. Esse daqui, mano. Tem uma peruca dessa aqui, ó. Ai, quem é você? O Mario. Quem? Aquele. Viado, mas eu vou fazer a maquiagem em você do Coringa. Faz igual do... A gente compra a tinta. Olha, vê se cabe em você. Aqui. Mas aqui, deixa eu ver esse. Deixa eu ver o verde. Mas não tem. Mas o verde não tem um... Deu, viu? A calça deu, viu? Deu. Mano, o verde é tudo pequeno, velho. Boca vai de Coringa, boca vai de Coringa. Vamos nós dois de Mario. Não, eu vou de Luiz, pô. Vendo, mas esse aqui ficou pequeno. Ah, não, esse daqui, ó. Se liga. Esse daqui pode ser eu também, ó. Se liga, então. Eu levo esse daqui. Se leve esse daqui. Eu vou coço. Ah, não, faz um L aqui. E aí, tipo, bota pra trás. Tá bem? Pra mandar, você pode mandar por um mundo muito bem. Pra trás aí, tá ligado? Um moto. Uber, Uber. Que aí você tá tipo um Luigi, né? Deu quanto Uber pra cá? Street? 100 reais. E foi? É o valor do negócio, mas faz comprar, pô. É, mas eu faço 100 pra você. Então eu compro ela, tá? Tá, eu vou fazer 100 pra você. Não, eu pago 160, tá? Você não tá? Ele é bom. Ele é bom. Assim fica da hora, irmão? Mano, não. Não, não, não. Você é personagem hoje, irmão. É pra frente. Boa, boa. Pra frente, irmão. É aí, ó. Assim. É assim. Por que você me deu essa ideia? Né, Dio? Por que você me deu essa ideia? Que é nós dois, velho. Meu cabelo já tá da hora. Que é isso? Então eu encontro o mundo. Que é esse boneco? Vai tirar assim. Ah, mas vai assim. Quer de Mário, velho? Depois eu tiro. Depois eu tiro. Depois eu tiro. Se você quiser ir de Mário, pode ir de Mário, velho. Eu queria ir de Mário. Eu gostei mais. Vai de Mário, pô. O melhor. Gostei mais, ó, do Mário. Que é tudo mais comigo. Então, eu acho que é melhor. O vermelho. Mas sabe qual que é a parada? Tipo, você pode ir com esse daqui. Mas esse daí tá mais fotogênico. Eu vou ficar mais por trás da câmera, viado. Você vai estar mais na frente. Melhor você. Você vai ficar por trás de mim? Vou ficar por trás de você. Olha. Olha a ideia dele, tia. Ô, tia. Oi. Cadê o outro? Aquela roupa ali é quanto? A do Mário Brário? Pra alugar? Aquela? E pra comprar? Do jeito que ela tá. Sem a camisa, o pessoal usou agora no Carnaval assim, né? Essa camisa. Eu deixo esse valor pra alugar é 50, com o chapéu. Pra comprar? Pra comprar eu dou pro senhor. Vendido? 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 Tá todo mundo aqui. Sem pacada. Trato feito. Trato feito. Um cinzinho, né? Pra ajudar a moça. A moça abriu só pra vocês hoje, né? Oxe, certeza. Moça, e deixa eu falar. Tava em casa já do... Será que não tem coisa boa pra gente? A gente é tipo uma camiseta... O cara é mais da hora se fosse com uma camiseta por baixo. Eu acho que é mais sexy assim, velho. Mais sem camisa. É mais sexy. Sem camisa. Será que não vai ficar muito gogobai, moça? Tipo assim? É? Sim, melhor assim. Melhor assim, tô falando. Um carnaval só usar você. É aí, boca. É isso aí mesmo. Ninguém usa... Tem que fechar aí, depois faz o outro. A ponta ainda tem nesse daqui, ó. A ponta ainda é massa. Bota depois, cara. Sabe que você cabe. A gente podia comprar tinta aqui, ó. E pinta igual aqui a metade da cara, assim, igual a Uruan. Não, não. Essa daqui vira trend. Não, já, já. Tá demais, já. Não é, já. O Coringa pinta só a cara. Facinho, né, moça? É um negócio branco. Não, a maquiadora é lá com o Maiara agora. Não vou, não vou. Vai. Deixa eu começar, né? Para de ser burro, viado. É da hora, vai ficar midiático. Eu quero, gente. Por que, mano? Quer pegar outra fantasia no meu, boca? Por que? Só que ele ficou muito boa, não. Você tinha que fazer o Coringa. Senão não vai ficar da hora. Ou você vai de Mário junto com os caras, pô. Você é o terceiro. Pode ir de Yoshi. Ou ele pode ir daquele... Princesa, a princesa Pitty. Hã? A princesa Pitty. Quem? A namorada do Mário. Ah, eu podia ir de princesa Pitty. Ih, que graça de ser. Estamos andando. Estamos andando em águas não conhecidas. É muito quente, né? Isso aqui. Deixa eu olhar aqui um pouco o chat. É o... Toy Story tem aqui. Deixa eu só resolver meu... Tem o Toy Story, olha aí. Rapaz, isso aqui não gostei muito. Aqui é o Lanterna verde. Boca, rapaz, Lanterna verde. Pior que eu gostei, Cizão. Papo reto. Ficou igualzinho. Mas você tinha que pintar, cara. Você não quer, então não vai. Eu tenho uma máscara ali. Deixa eu procurar a máscara. Tem como ir de wood também aí, ó. Ficou muito boa não, né, mãe? Você tinha que pintar, cara. É a cachaca. Mas você não quer. Pinta você, vai de Coringa. Tem que pintar cá. Você não falou que é a você, que é a Timitá? Não, eu disse pronto. Pode ir, eu não quero ir, não. O pessoal tá falando pra você ir de Saci. Tem Saci aqui, moço? Saci tem. Cadê? Mentira, que tem o Saci. E a perna, vai fazer o que com a perna? Oxe, eu levanto. Bananada de banana, marmelada. A gente amarra a perna dele. Se tudo picar pra o amarelo... Você consegue ficar assim, ó? Aqui, ó. A gente amarra. Você enfia. Você pode botar a máscara por tanto gosto. Aquela porta ali, ó. Abre ele. Aí, aqui, ó. Tá. Deixa eu ver. Aí, esquerda. Rapaz! Não. Era melhor aquela máscara ali de cima. Se fosse usar a máscara, pegava aquela ali, ó. Aquela ali, ó. Não, mas eu vou usar a máscara, não. E aí, Marco? De zero a dez. Dez. Cinco. Dois. Cinco. Mas a gente já foi disso, mamão. Mandar pra você ir, pô. Aí, ó. Mais soltinho, ó. Nossa. Esse na hora da dança, sabe como vai ser. Tem de Tarzan? E a parte de cima aqui, ó. Vai de caverna, pô. Tem de Tarzan? Tarzan. Aluguei já. Ou, vendi. Eu vendi lá na casa. Que ele já tem. Aladdin. Viado, vai. Vai esse aqui. Esse aqui é brabo, boca. Esse aqui vai combinar com você, com o seu corpo feliz. Vai ter que pôr a toquinha do Aladdin. É. Tem a toquinha do Aladdin. É esse aqui, ó. Não, não é? Do Aladdin. Não. É o que é isso aqui. Pirata? Vai isso aqui no Aladdin. Esse é a linha. Não, não. Isso aí é de lardão, pô. É, é de lardão. Lardão? Será? Deixa eu ver. Banheira é onde? Ali? É. Olha lá. Pirata? Deixa eu ver. Acho que esse daí combina comigo, hein, Diozinho? Esse aqui, combina. Não tem a cabeça aí, ó. A cabeça ali é o quê? Da roleta? Esse é... Nossa, aí. Não. Só uma camisa aqui. Mas tem um calção dentro. Deixa eu ver. E tem aquele palhaço, o assassino. Ah, o It, né? O It. Mas você tem também muito de... E o Woody lá, do Toy Story? Olha, esse daqui, ó. Esse aqui. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui com o meu negócio. Não, esse daí, vermelho. Esse aqui que você vai sem camisa, pô. Ó, tem uns... A turma toda. Se quiser, todo mundo igual. Se você for com esse aqui, mano, eu te dou sem... Eu pago esse aqui pra você assim. Pronto. Eu pago esse aqui pra você assim. Isso é do... Eu pago você assim. Eu pago. Eu te dou de presente esse aqui pra você assim. Não, esse aí eu ia pagar promessa. Essa vermelha aqui tá na sua mão, não, não? Esse aqui, ó. Vê. Bota esse aqui. Esse daí é do quê, hein? Dá vaquinha? Esse é o Woody. O Woody. Só que você não tem calça, nem bota. Bora todo mundo acima com esse daqui. Eu vou de Mário. Vai. Porra de Mário. Todo mundo aqui. Bora aí, eu vou ser gelo com essa quadrilha. Aí, gente. Pega essa daí, ó. A mãe disse que tem uma quadrilha dessa. Obrigado. Eu achei que foi certo. Eu conseguiria pegar um... Não aguardou, né? Não, não tem lá casa de papel, não, né? Não. Tem muito calor também. Tem calor. Bota esse aí, Buca. 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 Não, a gente já foi dessa, já. É esse aí, ó. Sem camisa, só com isso. E o cabelão solto, pô. Confia. Essa parte de baixo aqui, ó. Mano, se tivesse uma peruca verde, eu meti o Coringa, Buca. Fazia a... Olha lá a peruca. A fantasia. Não tava cara, quer dizer. É isso aí. Cabe, Buca. Não cabe, né? Vai de Visconde. Vai de Visconde, mano. Vai de Visconde. Visconde sabogosa. É, vai de Visconde. Mas bota o chapéu do Visconde. Tem ali o chapéu? Tem. Aí, Buca, vai de Visconde. Essa aí ficou zica. Essa aí combinou com você. É, essa aqui se filmina. Aí, vai. Como que é? Sem camisa. Vai ser como? Esse aí tá zica. Vai Visconde. Você vai estourar de Visconde, cuzão. Visconde sabogosa? É. Por quê? O Visconde tá mais bravo. A velha do Visconde já veio assim mesmo, né? Buca, bota o Visconde aí. Caralho, ele vai ficar toda hora fazendo... É, não é? É, não é? Visconde, eu acho que combina mais. Deixa eu ver aqui. Esse aí não tá te falando. O chat falou Visconde. Fala aí, chat. Eu não gostei, não. Qual que vocês querem que ele vai, chat? Esse aqui é pra gente ir muito normalzinhos. Esse aqui, tipo, ah. Você vai de que, ô, Visconde? Incrível. Minha mulher mandou de incrível. Que bom é isso, meu amor? Pois incrível. Falei pra tu pra você fazer a medida que o cara ia fazer um igual pra você ir. Você não quis. Igual? Cadê o Visconde? O chapéu do Visconde. O chapéu do Visconde. É aquele ali? É o... É uma carta, ó. Põe a mão aqui. Põe a mão aqui. Ah, não. Não é tão pesado. Ó, tem um street também. Não, esse aí é muito calor. Muito calor. Vai tirar o... Tem que tirar o óculos. E o óculos? Tira não? Esse ficou melhor. Visconde. Cusão é esse. Pode ir, cara. Moça, cadê a casa do Visconde? É esse, boca. Não, ficou muito de baiano, cara. Ui, você é da onde? Da Bahia. Eu sou de Salvador. Esse aí é Zica, confia. Confia, confia, confia. Vai, boca. Aí ficou fantasia, pô. Aí é festa fantasia, pô. Ficou. Ah, mas não vou conseguir ir lá. Ficou Zica, mano. Confia. A vermelha não ficou da hora, não. Deixa eu ver. Esse aí, de todo esse é o mais brabo. Nossa, você parece muito agora. Ficou. Porque o cabelo dele é mais ou menos assim. É. É esse, boca. Pode ir assim. Você não tem que gostar, mano. Eu tenho que gostar fantasia mito. Ei, papo de amigo. Esse aí tá melhor. Entre os três, esse aí é o mais bonito. Vai de alerquina. 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 Tudo. Eu vou de vermelho, de Aladim, meu amigo. GG, a galera tá falando GG, pô. Aladim ficou zoado, galera. Pô, esse aí tá mais bonito de todos, cuzão. Papo reto, as clipadas, vai imitar nessa aí. Não quero isso. Aí, aí, a parte de baixo. Zica. Olha. Ah, não. Isso aqui, o que aconteceu? Ficou massa. Ficou maravilhoso. Até o vermelho, o vermelho é aquele. Esse daí. Viu se quando sabe o gol, tá? Ficou bem melhor. Ainda vai cantando, né? Ficou, bota. Bananada de banana. É. Se tudo fica. Capão amarelo. Vai. Deixa eu ver aí. Ué, a música dele esconde. Boca, confia, você tá brabo. Irmão, você agora está de fantasia. Primeiramente, que a calça nem dá em mim. Dá. Não dá, não. Tá de short, né? Aí, ó. Aí, ó. Aí, o que, Dio? Tá zica, mano. Confia em mim. De todos eles têm que estar mais brabo. Vamos fazer a clipada. Tá da hora. Confia, cuzão. Tá da hora. Confia, cuzão. Os dois primeiros resultados são de sabugo a visconde e visconde de salvagosa. Tá da hora, cuzão. Confia, confia. Tá da hora. Tá bonito. Confia. Uma merda, uma merda. Gigi, ninguém falou uma merda. Só você que tá falando. Todo mundo tá falando que tá top. Seu chapéu fica melhor, né? Não, com o chapéu fica melhor. Completa. Volta a música. Então eu vou assim? É. E essa daqui? Qual é o preço dessa? Tá maneiro, meu. Confia. Eu vou por essa. É. Tomassa? Tomassa. Então é esse mesmo que eu vou dar essa? É isso, é isso. Perfeito. E você aí, gente? É, de Mário e Luigi. Oi, vai vazar o vim na música. O sabugo de milho. O sabugo de milho é intelectual. O sabugo de milho é intelectual. Bora lá, Boca. Tira aí pra nós. Cadê? Já vamos tirar a cana? É, já vamos tirar. Ele vai servir? Não, mas ele vai servir. Já me liga a metrisa, né? É. Marcos, deixa eu carregar um pouco com o meu pra ver bem, porque esse aí que eu comprei, né? Que o outro já não avançou. Olha, esse e o copo que você escolheu. Esse aí não vai carregar muito rápido, não. Será que você é com o outro? Aqui, ó. Lá que tá em conta aí. 72. Mas o outro tem que ser o outro pra carregar. Sacou? Já vamos logo que a gente tá atrasado com os outros. É, vamos. Rápido, filho. O que o que faz pra mim é pegar o chão. Não vai ser o primeiro a chegar na festa? Não, né? Não, ainda o pessoal tá se arrumando, né? Mas e se fosse, vai tá por nós, filho. Não tem essa não. Chega lá pra alegrar a galera. O que tem que ter? Pra chat, não é não? Não, não. Não, mas não tem que chegar. Tem que chegar quando, porra. Essa é a última a chegar e o primeiro a ir embora. O primeiro a ir embora? O primeiro a ir embora. É melhor não, é melhor, é que vai dar B.O., vai dar B.O. pro homem. Por quê? A moeda dele já brinqueou. Vou esperar no carro, hein? Pode? Pode. Como é você que vai pagar? Aonde? Aqui, ó, seu celular. Boquinha gostoso. Deixa eu falar aí, ó. É, beleza? E aí, pai? Gostoso, próprio. Original. Original. Quebrou, 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 quebrou. E o Uber largou nós, será? Meu motora? Para, meu motora. Motora tá aí, motora tá aí, motora tá aí. Foi, né, não? Essa aí eu conheço, viu? Não, mas ele paga, pô. Eu pago. Deu quanto aí, minha fantasia? Sem. Aí, irmão. Lá eu te pago na loteira, já. E aí, ché? De boa, suave, beleza? Quero? Você falou pra você também? Posso? Bora, vamos. Ele vai metendo, Deus te pague. É. Vira que segue. Nove. Oito, oito, com 11. Peraí, 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 peraí. Porque tem 18 mil pessoas, ché, que vai começar a ligar se for um celular. E aí, oito, com 11. Oito, oito, com 11. 0,7. Oito, com 11. 0,7. Doze. Ó, minha vida, aqui, ó. Certo. Beleza, chegou já. É, ó. E na frente aqui?